Oi, vamos lá galera, agora terceira parte, episódio whatever do nosso Let's Play de Kaiso Mario. Vamos continuar, agora é a fase dos golfinhos, muitos golfinhos. Ai, vamos lá, vixi. Ah, nossa. Ai. Carra, que isso? Ah, não. Para. Ah, sacanagem, pô. Ah. Que isso, velho. Que sacanagem. Ah, isso. Ah, serra do capeta. Aff. Que isso? Eu tenho que fugir de golfinho. Ah, que isso, velho. Nossa. Não, é o capeta esse golfinho. Ah, não. Ah, isso. Ah, não. Pera aí. Isso, boa. Vixe, Maria. Ai, que... Oh, boa. Nossa. Ah, não, de novo. Ah, não. Esse negócio é... Ah, não. Aff, velho. Ah, não, cara. Ah, não. Aff. Cara, que... Que lixo golfinho do capeta. Nossa. Vamos correr. Não, não. Gastar essa vida, não. Ô, gasto. Ah. Vamos... Foda-se. Epa. Já chega. Nossa, velho. Isso. Nossa. Você é rápido do caramba. Aff. Nossa. Nossa, cara. Não. Ô, desgrama. Nossa. Ah, não. Merda, eu salvei no lugar errado. Isso. E de novo eu salvei no lugar errado. Vamos lá. Isso. Boa. Boa. Caralho, velho. Isso. Nossa. Nossa. Aff. Isso. Aí, vem cá. Uh. Não preciso nem fazer nada. Ou preciso... Nossa. Bicho do capeta. Nossa, cara. Que isso? Que bicho é esse, velho? Que bicho é esse, velho? Como é que eu vou entrar nesse cano, cara? Ah, nossa. Nossa, cara. Ah, não, cara. Que isso? Que que é isso, velho? O que é isso? O Mario bugando ali no canto? Ah, não. Bom, eu salvei aqui. Que 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 é isso, velho? Golfinho invisível? Cara, golfinho invisível, velho. Nunca vi isso antes. Aí, isso. E mais diversões aí. E vamos outra fase. Só porque eu tô animado. Ah, não. Ah, não. 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 Essa fase, não. Tchau, galera. Tá bom. Depois eu faço essa droga de fase. Essa fase é chata pra caralho, velho. Puta que pariu. Nossa, tá bom. Vamos até a próxima parte. Até mais.